O governador vindo para cá, mas eles disseram que não, pelo menos nesse momento não. Ali o que a gente encontra, na porta da casa dele, é a Polícia Federal. A gente vê aqui uma equipe grande, pelo menos 10 pessoas. A informação que a gente tem é que parte da equipe já entrou na casa para cumprir esse mandado de busca e apreensão. Então você vê essa movimentação grande, os agentes todos ali reunidos nessa operação que investiga desvio de dinheiro público. Dinheiro que seria usado aí na construção de hospitais de campanha. A Polícia Federal investiga essa contratação de uma organização social e apura indícios de desvio de dinheiro. Como eu falei, a gente está aqui no Grajaú, na rua Professor Valadares. Cleiton vai movimentar a câmera para mostrar o seguinte, a Polícia Militar agora há pouco bloqueou o trânsito justamente para deixar os policiais federais ali mais à vontade. Ali no fim da rua, vocês conseguem ver um carro da Polícia Militar fazendo esse bloqueio. Então a rua está interditada para o trabalho da Polícia Federal, que está aqui em frente à casa particular do governador Wilson Witzel. Eles já estão aqui há um tempo, estão bem ali em frente à casa. A gente tem a informação que parte da equipe já entrou, então, para cumprir esse mandado de busca e apreensão. São 15 equipes da Polícia Federal de Brasília, com apoio da Superintendência da Polícia Federal, cumprindo, então, esses 12 mandados de busca e apreensão aqui no Rio. Silvano Fachão. Obrigado. Olha a quantidade de gente ali. Você viu, Silvano? Muita gente. Muita gente ali na frente do endereço onde era a residência antiga. E aí, o que é o mandado de busca e apreensão? Durante a investigação, os investigadores vão, sabe, puxa aquele fio, opa, o que é isso aqui que ele falou? Peraí, e isso aqui? Então, muitas coisas começam a surgir que precisam de comprovação, que precisam de prova, né? Então, não adianta alguém chegar lá de boca e dizer, ah, eu sei que, por exemplo, uma hipótese, eu sei que o governador guarda um negócio na casa dele antiga. Então a polícia vai lá para ver se tem aquilo mesmo. Então, a busca e apreensão, ela serve para isso, para ir atrás do que foi dito. Vários depoimentos foram dados. Informações da polícia civil, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, é muito material. Aí o investigador fica com aquele monte de coisa, o que ele faz? Ele vai anotando, peraí, quero ver se isso aqui existe, quero ver se esse documento aqui que ele está falando existe, quero ver se esse celular aqui guarda alguma coisa, quero ver se essa arma que ele diz aqui existe. Enfim, a busca e apreensão servem para isso. Daí, são elementos que a investigação vai usar para confirmar ou não e para poder seguir na investigação. Não tem prisão hoje de nada, de ninguém. Vamos voltar para o Globocop, que o Globocop está na imagem mais forte do dia, né? Que é a Polícia Federal na porta da residência do governador Wilson Witzel. E aumentou, faixão, a movimentação por aqui, mas pelo menos por enquanto nada que indique a saída das equipes do Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador Wilson Witzel. Aqui, a bordo do Globocop, a gente continua vendo apenas essa equipe de policiais federais que conversam ali na porta, olha só, inclusive com fuzis, eles estão bem perto dos carros, mas até agora, a gente que já sobrevoa essa área há algum tempo, desde o comecinho da manhã, nós não vimos a movimentação de retirada de documentos, de equipamentos, de computador. Até agora, aparentemente, nada foi colocado nos carros da Polícia Federal. Isso nos indica que lá do lado de dentro do Palácio, as buscas por documentos, provas que possam ajudar nessa investigação, essas buscas continuam. Vamos lembrar que o objetivo é investigar indícios de corrupção na utilização do dinheiro para socorrer pacientes com coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Um dos problemas é a demora na entrega dos hospitais de campanha. O prazo para a inauguração de sete unidades era o dia 30 de abril. Era, porque até agora apenas o Hospital do Maracanã está funcionando e sem a capacidade completa. Segundo a investigação, há indícios de irregularidades em contratações emergenciais da Secretaria Estadual de Saúde. Por isso, a Polícia Federal faz agora de manhã essa operação para tentar cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Vamos lembrar que não há, segundo informações da Polícia Federal, mandados de prisão nesse primeiro momento. São apenas mandados de busca e apreensão. São 12 no total, 10 aqui no Rio de Janeiro e outros dois mandados de busca e apreensão em São Paulo. Ou seja, o principal objetivo é tentar encontrar documentos, arquivos de computador, que possam ajudar nessa investigação. São elementos que possam ajudar a Polícia Federal a encontrar mais indícios e possam avançar nesse trabalho, portanto, de apuração. A gente continua sobrevoando o Palácio Laranjeiras e, portanto, sem movimentação de saída até agora. Nem dos policiais federais, nem de produtos apreendidos ou de arquivos de computador e documentos aqui na residência oficial, Fachel. Então tá, olha, é a busca e a apreensão. A gente já tem imagens ali de Botafogo, né? Onde... essa aí é Botafogo? É a rua 19 de fevereiro, número 45. Quem mora aí é o secretário de Mar Santos. É o ex-secretário de saúde e hoje secretário da comissão... Eu não sei o nome, eu vou ver o nome certo, porque é uma secretaria que inventaram aqui, que foi criada, que o governador inventou, criou, para especificamente acomodar o secretário de Mar Santos. Não tinha isso antes. Então, daqui a pouco o Pedro Figueiredo vai entrar e vai trazer informações pra gente sobre tudo que tá acontecendo em relação, inclusive, à saúde aqui. Essa operação que você tá vendo, aqui, pra você que acordou agora, 8 horas e 13 minutos, o Bom Dia Rio tá trazendo, desde o início da operação, desde que os policiais federais chegaram na porta do Palácio Laranjeiras, 15 equipes vieram de Brasília, de Brasília, pra poder fazer essa operação de busca e apreensão, com vários mandatos, né, Silvano? E aí, bom, aí o foco é o governador Wilson Witzel, aqui a residência oficial, a residência antiga dele, no Grajaú. Tem também equipes lá no Leblon, onde é a casa do ex-subsecretário Gabriel Neves, que inclusive foi afastado, né? Tem equipe também na casa do atual secretário Edmar Santos e tem equipe, que acabei de ver aqui, inclusive, no escritório do governador Wilson Witzel. É, o escritório de advocacia, mas ainda não confirmamos o endereço, né? O endereço, mas tem equipe lá também. E tem também uma equipe, já recebemos a informação de que uma equipe, por isso, né, que a operação também acontece em São Paulo, uma equipe esteve na sede da Iabas em São Paulo também pra fazer busca e apreensão. Conforme você estava prevendo, né, que era o que a lógica indicava, realmente em São Paulo as equipes estão atrás do quê? A operação placebo. A investigação é, o que que estavam fazendo com o dinheiro da saúde no combate à Covid-19? Suspeita de corrupção. Então, há suspeita de corrupção, indícios, e indícios tão fortes, Silvana, que levaram a Polícia Federal aí na porta da residência oficial do governador Wilson Witzel. Até esse momento, Silvana, nós não temos nenhuma nota do governo do Estado. O governo do Estado não mandou nenhuma informação ainda. Michel Domingues, me corrija se eu estiver errado. Mas, até agora, o governo do Estado não emitiu nenhuma nota, nada a respeito da presença de policiais federais lá na residência oficial do Palácio Laranjeiras. Essa imagem que você vê ao vivo aí é da entrada ali, né? O que que teve de reação visível do governo do Estado? Foi mudar a grade lá de trás pra frente pra afastar as pessoas que possam querer chegar ali perto. Não tem nenhuma aglomeração de pessoas aí nesse ponto de entrada do Palácio Laranjeiras. E lá de cima, o Globocop mostra a imagem, agora sim, dos policiais ainda ali de plantão, né? Na frente da porta principal do Palácio Laranjeiras, Guilherme Peixoto. É isso, Fachel. E, por enquanto, sem movimentação. Foi essa imagem que chamou nossa atenção aqui da janela do Globocop quando a gente sobrevoava a zona sul do Rio de Janeiro. Essas imagens também mostram a movimentação lá do lado de baixo. A gente tem uma equipe lá acompanhando. Você vê ali policiais militares que já fazem rotineiramente a segurança aqui do Palácio, que é a residência oficial do governo do Rio de Janeiro. E, no caso, do governador Wilson Witzel, aqui que ele mora com a família. De novo, com a imagem do Globocop, a gente vê esses policiais federais ali reunidos em frente à entrada principal. E, repito, até aqui não há indícios da saída dessas equipes. Até esse momento, nada foi colocado nos carros da Polícia Federal, o que nos indica que, lá dentro, as buscas por documentos, arquivos de computador que possam ajudar na investigação, continuam. Vamos lembrar que 44 dos 76 contratos firmados com empresas foram cancelados nessa pandemia do coronavírus. São contratos emergenciais. E ainda há outros sob investigação. O principal caso é a compra de mil respiradores com três empresas. O Estado já pagou 33 milhões de reais por esses equipamentos. Só que apenas 52 deles chegaram e não serviram para pacientes com Covid-19. E aí, empresários, o ex-subsecretário executivo da Secretaria de Saúde, Gabriel Neves, o ex-superintendente de logística da pasta, Gustavo Borges da Silva, foram presos por suspeita de corrupção nessas contratações. E aí, além aqui do Palácio Laranjeiras, outros mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos agora no Grajaú, na Zona Norte, na casa de Wilson Witzel, ou seja, onde ele morava antes de se mudar aqui para o Palácio Laranjeiras, no Leblon, na Zona Sul, no apartamento do ex-subsecretário Gabriel Neves, na casa do ex-secretário de Saúde de Mar Santos, em Botafogo. Há pouco nós vimos imagens de lá da chegada do carro da Polícia Federal na casa do ex-secretário de Saúde de Mar Santos. E também há equipes aqui perto, em outro palácio, Guanabara, onde aí se invigam os gabinetes do governador, do vice e também de seus secretários. no Palácio Laranjeiras, portanto, as equipes continuam fazendo buscas. Vamos lembrar que são 12 os mandados de busca.